Gente, nós estamos vivendo no Brasil, na verdade, não é no Brasil só, é no mundo como um todo, uma crise internacional que foi criada pela declaração, ou depois da declaração, de um CEO de uma companhia importantíssima no mundo, que é a rede francesa de supermercados Carrefour. Ele reclamou e disse que o Carrefour ia boicotar a carne do Mercosul, a carne bovina do Mercosul, os frigoríficos do Mercosul, porque, segundo ele, os frigoríficos do Mercosul não seguem as mesmas regras que os produtores rurais franceses são obrigados a seguir. E, por isso, a nossa competição na rede francesa, principalmente nos supermercados da França, seria uma competição injusta. Isso causou uma reação internacional dentro dos países do Mercosul. E, no Brasil, alguns frigoríficos já decretaram também boicote à rede Carrefour no país. E este boicote está sendo encabeçado pela JBS, que é um dos principais frigoríficos brasileiros, que anunciou hoje que está interrompendo o fornecimento de carne ao Carrefour, e que isso é uma represália, é uma resposta ao boicote anunciado pelo CEO da rede, em uma entrevista, inclusive, um boicote oficial feito pelo grupo francês. Professor, o que isso tem de principal repercussão, sendo que até o Itamaraty já se colocou à disposição para tentar intermediar esse imbróglio? É uma discussão comercial que, por ter sido muito mal conduzida por um cara que não poderia fazer isso, que é um diretor executivo de uma rede do tamanho do Carrefour, foi muito mal conduzida, foi muito mal colocada e acabou virando, ou pode estar virando, um problema diplomático. Isso pode ter consequência, por exemplo, no abastecimento da rede aqui no Brasil? Acho que isso vai ser resolvido. Isso é a típica briga comercial, não é? Ela já estava... Foi mal encaminhada, o acordo Mercosul e União Europeia. Os produtores franceses já estavam querendo sabotar o acordo porque não queriam a competição dos produtores brasileiros, não é? Então, isso não foi bem encaminhado naquela ocasião, não é? Serviu de pretexto para sabotar essa nossa relação com a União Europeia, não é? O governo Lula não vê com bons olhos a União Europeia porque o PT acha que os europeus são neocolonialistas e ele quer se ligar ao grupo do BRICS, às grandes ditaduras do planeta e não quer saber das democracias, não é? Então, mas tudo isso agora vai ter que ser resolvido. A embaixada francesa já entrou nessa jogada aí para ver como é que resolve. Não interessa a França, o país França, criar nenhum atrito com o Brasil, mas ela está também pressionada pelos seus produtores, não é? Que fazem o governo de refém muitas vezes. Eu creio que isso vai se resolver, viu? Tem um dado interessante, Figueiro, que a Friboi, ela responde por 80% das carnes vendidas no Carrefour. Muito mais, obviamente, do que os próprios produtores franceses. Um boicote desse, ele tem um poder de pressão considerável, né? Comercial. Luiz, tem, mas tem um detalhe importante quando a gente fala da JBS, né? Ela tem uma concentração de mercado induzida pelo Estado. A gente sabe que num passado recente, a JBS explodiu de crescimento em razão de financiamentos que recebeu do BNDES para esse crescimento e fortalecimento exclusivo de uma concentração de mercado. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, financiou a concentração de mercado de frigoríficos na mão da JBS. Isso é claro, isso é evidente. A gente sabe as relações que a JBS tem com o governo. E isso é importante a gente evidenciar aqui e faz com que essa pressão que eles estão impondo agora também no Carrefour é derivada dessa força que ele se tornou diante de patrocínio e de investimento do próprio Estado. E aí é bom evidenciar algo que geralmente eu falo aqui no Talks, que isso não é o livre mercado, isso não é o capitalismo correto. Isso chama-se capitalismo de compadrio, onde empresas são favorecidas pelo Estado e o seu crescimento é decorrente exclusivamente desse favorecimento do Estado. E não é um livre mercado que é onde houve o crescimento da JBS. Agora, criou-se essa fortaleza que pode, inclusive, pressionar o Carrefour diante dessa irresponsabilidade executiva feita pelo seu CEO, que teve essa declaração infeliz e agora pode sofrer essas consequências. Eu, particularmente, acredito que isso realmente não vai dar em nada, vai ser uma pressão, inclusive, para a própria JBS conseguir ajustar os seus preços de venda para o Carrefour, já que detém 80% desse mercado da rede Carrefour, né, Luiz? É, muito bem. Nós estamos exatamente bem lembrados, inclusive, essa situação até política do frigorífico JBS, apesar de que, obviamente, um assunto não tem relação direta com o outro, mas mostra o poder que tem de fazer até o governo brasileiro se mexer para evitar uma dissidência maior aí. Professor, uma das coisas que está sendo dita nos corredores de Brasília é que a reação do governo brasileiro pode ter evitado que outros países usassem do mesmo tipo de pressão para conseguir puxar o preço da carne brasileira para baixo. É um expediente que é muito usado, né? A China fez isso algumas vezes, de tentar pressionar comercialmente o Brasil em relação à soja e a outros produtos para derrubar preços e outros países vieram na esteira. Mas com essa reação mais pesada, tanto da iniciativa privada quanto do governo brasileiro, a impressão que se tem ou a sensação que se tem dentro, nos corredores de Brasília, é que isso vai evitar que outros países sigam na mesma toada. Acho que faz sentido, né, professor? Faz, faz. Eu acho que, no fundo, essa questão não é uma questão política, geopolítica, não é uma questão estratégica, é uma questão mesmo de briga, de guerra comercial. E deve ser resolvida pelo que ela é. Acho até que o governo brasileiro não deve se meter muito ostensivamente nisso, e eu creio que o governo, sobretudo o governo europeu, mas sobretudo o governo da França, não vai se meter também tão ostensivamente nisso. Não interessa a ninguém transformar isso numa questão de oposição entre estados. Muito bem. Lembrando uma frase da história recente do Brasil, dita por um empresário numa situação nada recomendável, tem que manter isso daí. Ou não tem que manter isso daí.